Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali a gente vê o acesso à cozinha. Aqui é a porta de entrada social do apartamento. O corredor nos leva aos quartos. Vamos começar aqui pelo quarto da suíte. E tem essa vista. O banheiro da suíte, bem espaçoso. Aqui é o segundo quarto. Tem essa outra vista. E tem essa outra vista. O banheiro. Tudo bem conservado. E agora, voltando aqui para a sala, vamos conhecer a cozinha e a área de serviço. Cozinha bem espaçosa, ela tem a mesma vista da sala que essa daqui. A entrada do condomínio, ali embaixo. Aqui temos a entrada de serviço, junto da área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.